A exploração e o pegamento de frutos são etapas importantes para o desenvolvimento das plantas. Alguns manejos podem ser feitos para melhorar todo esse processo, como aumentar os níveis de carboidratos da reserva durante a fase de desenvolvimento vegetativo e além, claro, de reduzir ao máximo as perdas por estresse. Além disso, os cuidados podem condicionar o solo para que ele ofereça um ambiente propício, favorecendo o desenvolvimento de raízes. Sobre esse assunto, conversamos agora com o representante de desenvolvimento de tecnologia da Fertiláqua, André Ferraz. Bom dia, seja bem-vindo ao Agro Manhã. Bom dia, Thalita. Bom dia, Juliana. Bom estar aqui com vocês. Então, de início, eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as etapas para o desenvolvimento de uma planta. Thalita, é importante se dizer que a planta passa por várias fases, desde o seu desenvolvimento, do seu crescimento vegetativo, até a sua floração, pegamento de fruto e a formação do fruto, propriamente dito. Então, são etapas importantíssimas que vão levar a planta a expressar o seu máximo potencial produtivo. Entrando no detalhe, André, a respeito da floração e do pegamento, você pode explicar o que é esse conceito, tanto de floração quanto de pegamento, e quais são essas etapas, como que elas podem favorecer o ambiente propício? Qual que é o grande diferencial de quem faz o manejo correto? Bom, a floração é o início de todo esse processo produtivo, esse processo reprodutivo, na verdade. É o processo onde a planta vai estar ali se preparando para perpetuar a sua espécie. Esse é um processo importantíssimo. E o pegamento de fruto é, digamos assim, um dos resultados de um manejo bem feito nessa fase de floração. Então, existem inúmeras ferramentas que você pode estar utilizando para você estar fazendo esse manejo de maneira correta. Como você próprio citou no início aqui da nossa reportagem, é o condicionador de solo. O condicionador de solo é importantíssimo para montar um ambiente propício, propício para que a planta possa se desenvolver de maneira ótima. E também favorecer o desenvolvimento das suas raízes, que são importantíssimos para ela estar absorvendo os nutrientes que são necessários para cada fase específica dessa. A floração exige certos elementos e o pegamento de fruto exige também outros elementos. É importantíssimo se falar também que, para você obter um resultado satisfatório dentro dessas duas fases específicas, é importante que você, em uma etapa do TEO, que é o desenvolvimento vegetativo, você monte um aparato fotossintético muito bem formado para que ele possa construir essas reservas. E essas reservas serão, digamos assim, o caixa que você vai ter para poder gastar nessas duas fases críticas, que são a floração e o pegamento de fruto e a reprodução, a formação dos frutos posteriormente. André, e quais outros elementos são importantes, relevantes, para que a planta alcance o equilíbrio nutricional? Bom, se tratando de floração propriamente dita, existem elementos que são importantíssimos para você estar trabalhando aí, como, por exemplo, os elementos de cálcio e boro. O boro, principalmente, porque é quem vai estar ali ligado diretamente à formação do tupolínico, à viabilidade do pólen e, com isso, a formação, logo após a formação do fruto propriamente dito, que é o resultado que nós esperamos e, com isso, nós trabalhamos mais à frente o pegamento de fruto para que você possa ter o resultado satisfatório. André, eu gostaria que você explicasse qual é a importância dos polinizadores no processo de florada. É determinante, né, os polinizadores. Não basta você nutrir a planta de maneira adequada, você estar ali, como eu disse, disponibilizando para a planta elementos como, por exemplo, cálcio e boro para formar aquela estrutura que é determinante para a sua reprodução e você não ter esse fator, esse elemento importantíssimo que é o polinizador, porque, sem ele, você não vai conseguir estar fazendo todo esse processo, ele não vai estar fazendo ali a polinização sem ela. Eu diria que, de todos os processos, eu diria que, primeiramente, a fotossíntese é o mais importante e, segundo, a polinização através dos seus agentes. Quais são esses agentes, André? Os agentes que eu quero dizer são abelhas, abelhas são importantíssimos. Para algumas culturas especificamente, só as abelhas fazem esse trabalho, mas existem também outros agentes, estou trazendo um pouco aqui para a cultura da região do Estouca, o Vale do São Francisco, por exemplo, a mangueira também, ela é polinizada por moscas, moscas domésticas também, é um agente polinizador. Como também em outras culturas, o moscê faz esse trabalho, mas eu diria que, majoritariamente, em predominância, a abelha é o principal agente polinizador. André, e quais são os fatores que influenciam no pegamento para manter os níveis nutricionais, o balanço hormonal e a disponibilidade de água? O pegamento de fruto, ela é uma etapa, dessas duas etapas, ela é uma etapa muito crítica, porque se você fizer uma floração bem feita, nutriu corretamente, etc., chegou na fase de pegamento de fruto, e você não propiciar condições a plantas, a planta é suficiente para que ela expresse, tudo aquilo que você construiu lá atrás não vai acontecer. E essas condições são o quê? A disponibilidade de água é fundamental com a utilização, por exemplo, de ferramentas como condicionadores de solo, os equilíbrios nutricionais, o equilíbrio hormonal é importantíssimo, é importantíssimo nessa fase aí, e principalmente os níveis endógenos de reservas, utilizando ferramentas como, por exemplo, a sacarose, que nas últimas pesquisas nós podemos constatar que é uma ferramenta importantíssima e anti-estressantes também, para poder você estar chegando a um resultado interessante, um resultado de um bom pegamento de frutos. André, dadas essas explicações, quais são as suas dicas para quem nos assiste agora conseguir fazer um manejo adequado durante essas fases? A gente está falando da floração e do pegamento. Então, quem ligou a televisão está ouvindo você falar, mas não sabe como começar. Quais são as suas dicas? Olha, primeiramente eu diria que é importantíssimo você estar preparando seu solo. Você preparar seu solo dando condições favoráveis para que a sua planta possa estar ali de maneira favorável. Os condicionadores de solo, de maneira geral, eles fazem esse trabalho. E com isso, utilizando essas ferramentas, você está construindo o aparato fotossintético, ou seja, você já propiciou a planta um ambiente satisfatório ali no solo, vai construir a sua parte aérea com folhas bem formadas, bem nutridas, para poder que elas possam fotossintetizar de maneira plena, construindo essas reservas, essas reservas de carboidrato, que vão ser utilizadas posteriormente na floração e no pegamento de frutos. E são importantíssimas. E são etapas, são essas as etapas, os estímulos com hormônios promotores também são importantíssimos. Você está utilizando, logicamente, de maneira equilibrada, você utilizando também junto disso produtos antistressantes e também alguns produtos de base nutricional específicos para cada fase. E a Fertiláquia, por exemplo, ela dispõe dessas tecnologias para estimular a planta e propiciar todas as condições que são favoráveis para você chegar a um resultado pleno, um resultado satisfatório, chegando a uma boa produção e produtividade. Para nós encerrarmos, André, gostaria que você falasse sobre a linha de atuação do grupo Fertiláquia, informações institucionais da empresa. Bom, a Fertiláquia, ela é um dos maiores grupos de nutrição e fisiologia de plantas e revitalização de solo da América Latina, né? Ela dispõe de três marcas. Ela dispõe da marca Aminoal, Dimicron e Máximus e também ela tem um alívio segmento de cana-de-açúcar e também ela tem alívio de sementes, são as sementes de verdade, né? Sementes de qualidade. E a companhia hoje, ela investe muito, investe muito em pesquisa. É uma empresa que realmente, de fato, busca estar ali alinhada com o produtor, trazendo ferramentas, ferramentas que realmente funcionam, ferramentas efetivas e que são comprovadas em campo antes de estar passando essas informações para o produtor. André Ferraz, representante de desenvolvimento de tecnologia da Fertiláquia, agradeço imensamente a sua gentileza, a sua disponibilidade de ter atendido ao nosso convite. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Thalita. Obrigado, Juliana. Até a próxima.